Carlos gosta de som automotivo desde criança. Com dinheiro que ganha como segurança, foi montando o próprio equipamento. E já curtiu muita festa por aí. Até que o uso foi proibido. Queremos fazer uma manifestação para ter um local adequado para nós ouvir um som automotivo. Nós não queremos atrapalhar ninguém, nós só queremos ouvir as músicas e curtir um pouco da vida. Antigamente a lei estabelecia um limite de 80 decibéis para quem queria ligar o som automotivo. Mas desde 2016, uma nova resolução do CONTRAN proibiu completamente o uso desse equipamento. Em vias públicas ou em locais que pudessem atingir a vizinhança. Mas agora, uma nova interpretação dessa resolução começa a surgir. Que pode trazer de volta esse tipo de entretenimento. Segundo este vereador de Bonfinópolis, a mesma resolução do CONTRAN prevê um local específico para a realização de eventos com som automotivo, dentro de cada município. Ele apresentou esse projeto na Câmara Municipal da cidade, prevendo uma área para ser usada pelos donos do equipamento. Que esses espaços que tem hoje, sem estrutura, sem colocar uma estrutura para eles, para os jovens, seja adequado para o espaço de som automotivo. Onde não vai perturbar, onde não vai denigrir ou machucar ninguém com os ouvidos, vamos falar assim. E com esses espaços pode ser utilizado para som, arrecadação de alimentos. Em Bonfinópolis, a área seria essa. É administrada pelo Secretário Municipal de Cultura e fica no limite com a zona rural. Os poucos vizinhos concordam com o uso da área para essa finalidade. Eu não importo com som, também não me incomoda. Mas os jovens, né, tudo gosta, os adolescentes. Então seria uma boa para a nossa cidade, né? Desde que não seja muita bagunça, é beleza, né? A pessoa divertir, eu acho bom. Caio é presidente de um clube de amantes do som automotivo. Caso a proposta do vereador seja aprovada, ele pretende mobilizar os associados para transformar os eventos em grandes ações sociais, cobrando alimentos como ingressos. Além disso, quer dar a esses eventos a devida dimensão econômica, já que movimentam grandes somas de dinheiro no município. A gente arrecada dinheiro e também alimento, né, para a área social. Não é só lazer em si. Gira o comércio também da cidade, né? Gira o comércio também.